Música Carlos Mendes, agora aqui na Coronel Procópio Gomes de Oliveira, esquina com Inácio Bastos Porque eu estou no Adair Motos Quer comprar uma motocicleta? Quer as melhores ofertas? Então vem pra cá Vem pra Adair Motos, bom dia Eduardo Bom dia Fábio, exatamente Nós estamos com umas condições inigualáveis Que só nesse mês de dia das crianças Nós vamos fazer algo especial que é pra você Aqui na Adair Motos, Fábio Muito bem, então confere comigo a primeira super oferta E tem pra você Aqui na Adair Motos, essa Honda NXR É uma Falcon, 400 cilindradas É uma 2006, está impecável Por apenas 9.800 Eu disse, 9.800 Agora olha só esta Tornado Honda XR Tornado, esta é uma 2007 250 cilindradas É uma moto para todos os tipos De estrada, por apenas 8.300, eu disse Só 8.300 e mais Aqui na Adair Motos, dá parcelamento na nota promissória Mais uma super oferta Honda Fan 125 ESD Esta é uma 2012 Com apenas 2.000 reais de entrada Você leva esta moto para a sua casa Com parcelas na promissória Isso mesmo O restante, você faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC Nem Serasa Mais uma super oferta Honda Bis Esta é uma 100 cilindradas O ano dela é 2.000 É uma ESD Com partida elétrica Moto impecável por apenas 3.299 Só 3.299 E aqui também dá parcelamento Na nota promissória Não perde a oportunidade Manda mensagem para o WhatsApp Que está na sua tela agora Manda mensagem agora Que a equipe de vendas do Adair Motos Está esperando o seu contato Para fazer a melhor negociação Mais uma super oferta Honda Titan 150 Esta é uma 2005 É uma relíquia Uma raridade Muito bem conservada Por apenas 4.500 Eu disse Só 4.500 Agora para fechar as ofertas do Adair Motos Nós preparamos este jet ski É um Kawasaki Ano 2001 1.200 cilindradas Por apenas 14.900 É uma super oferta Eduardo Exatamente Fabio Você que está à procura Do seu carro Da sua moto Ou até mesmo do jet ski Venha para cá Temos condições especiais Nota promissória Financiamento pelo banco É você que não pode financiar pelo banco Venha aqui Faça o melhor negócio Que é aqui Na Adair Motos Muito bem Quer uma motocicleta? Então Vem para cá Vem para cá